de inverno, é um período onde, curiosamente, agora a gente vai falar de um outro assunto que a gente pode até puxar também a partir daquele caso do tio Paulo, que ficou muito conhecido, aliás, viralizou no mundo, não foi nem só aqui no Brasil, porque nos primeiros meses desse ano, houve um aumento expressivo de casos de violência contra idosos. Só nos três primeiros meses foram registrados 42.995 denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Esse número é bem maior do que 2023, o mesmo período, quando foram registradas 33.546 denúncias. Então aí você já vê um aumento considerável. Essa semana mesmo a gente teve um caso de um neto que matou um avô no interior do Piauí e são tantos os golpes, tantas as agressões físicas, psicológicas e patrimoniais que isso nos motivou a convidar aqui no estúdio a delegada do idoso, Cassandra Moraes Souza. Oi, Cassandra, bom dia, minha querida, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, Cintia. A gente que agradece a oportunidade para poder esclarecer para a população os tipos de golpes hoje existentes contra o idoso. Falando de violência patrimonial, né? Isso, que é um dos tipos, né, Cassandra? Mas é um dos mais comuns também, né? Porque hoje a gente tem os idosos muitas vezes como chefes de família, como provedores de família, ou seja, tem lá aquela aposentadoria, tem lá aquela pensão e isso acaba sendo muitas vezes alvo de pessoas inescrupulosas, né? O que que tem acontecido aqui no nosso estado? Olha, a gente tem, tanto aqui na delegacia do idoso, a nível de Teresina, a gente tem, inclusive, nós somos duas delegadas, devido ao aumento do número de casos de violência patrimonial. Um terço dos casos de violência patrimonial são de telionatos, né? E isso acarreta essa demanda acerbada. Por isso, essa divisão dos violências patrimoniais com as demais violências. A questão dos estelionatos, primeiramente, para tentar esclarecer para a população, até para que todo mundo tenha a consciência desse tipo de golpe, atualmente, nesse ano de 2024, se tornou muito comum a abordagem aos idosos no sentido de, chegam para os idosos algumas pessoas dizendo assim, olha, você tem direito a um retroativo do INSS. Quem que não quer receber um dinheiro atrasado, não é? Sim. Só que esse dinheiro não existe, não existe um dinheiro retroativo do INSS que os idosos estejam a fundo perdido, que os idosos têm o direito agora a receber. Com isso, o idoso acaba dando os documentos a esse estelionatário, o estelionatário faz uma consulta, aí diz que o idoso tem direito a receber 20 mil, 30 mil, e isso induz o idoso a o quê? A entregar os documentos e fazer a fotografia digital. Aí a gente quer explicar para o idoso o que é essa fotobiometria. Atualmente, a assinatura do contrato, ela não é mais aquela escrita. A assinatura dos contratos hoje, devido à modernidade, principalmente pós-pandemia, é o quê? É a sua foto selfie. Então, a fotobiometria, você abre uma conta bancária, com a fotobiometria você contrai um empréstimo bancário. Com isso, o idoso contrai um empréstimo bancário sem saber por que concedeu a sua fotobiometria, e o idoso após isso, o dinheiro cai na conta. E o estelionatário diz, olha, aquele dinheiro é o retroativo que o senhor recebeu, e agora o senhor tem que me pagar os honorários. Então, o que é que acontece? O idoso, na verdade, ele adquiriu um empréstimo, e o estelionatário fez, depois que o idoso saque esse dinheiro e entregue ao estelionatário. Meu Deus. Então, assim, é uma dificuldade grande dos idosos depois reverter esse quadro. A gente, inclusive, encaminha para a defensoria pública, né, porque nosso público maior na delegacia é um público mais carente, mas quem tem advogado procura o seu advogado também, mas tem que ser resolvido também na justiça cível. Nós ficamos, acaba que tendo o caso criminal, para a gente identificar o autor do fato, que até consegue, mas tem que ter o cancelamento daquele contrato. Claro. Que tem que ser na justiça cível. E aí, nessa hora, não tem, o banco não tem, não existe... É porque, na realidade, quem foi enganado foi o idoso, né? O banco, ele agiu dentro da cautela dele e tudo, e o banco não tem essa compreensão. Claro. Cabe ao juiz ver que o idoso foi realmente enganado, foi vítima de um golpe, e a parte fraca, a parte vulnerável e hipossuficiente é o idoso, né? Na maioria dos casos, eles estão conseguindo reverter esse cancelamento do contrato, mas demora, não é? Então, assim, o ideal é que a população toda divulgue. Primeiro, muito cuidado dos idosos, para quem vocês fornecem seus documentos, e atualmente, a sua fotografia. A fotografia é a assinatura digital do idoso. Você vai abrir uma conta bancária, como contrai o empréstimo, somente com uma fotografia sua, que você remeteu. E às vezes, né, Cassandra, eles, devido ao analfabetismo digital... Eles estão muito simples, é o analfabetismo digital, e por vezes, Cíntia... O próprio analfabetismo mesmo, né? Por vezes, eles apenas assinam, quando a gente conversa, a senhora lê e escreve? Não, elas apenas assinam o nome. Então, a gente tem, é um número que a gente vê que diminuiu, mas a gente ainda tem, ainda tem, sim, um número que, para a gente, é expressivo, né? Porque a gente já vê há tanto tempo programas, né? Programas de combate ao analfabetismo, tudo, mas ainda é uma realidade. Não, o IBGE é o estado que tem o maior índice de analfabetismo de idosos, é o Piauí, e também o maior índice de pessoas sem acesso à internet, com 60 anos ou mais. Aí é onde eu queria chegar, que isso também é um impedimento. Além deles não quererem, porque eu entrevistei o Eider do IBGE e perguntei, mas o que que acontece? Ele falou que o idoso, que o recenseador pergunta lá, por que que você não acessa a internet? Porque não tem interesse, porque acha caro e porque não sabe ler. É isso, é uma realidade. Então, assim, é um analfabetismo engolindo o outro. E aí, isso, o que que acontece? Como ele é analfabeto digital, ele não tem o menor conhecimento, o que que acontece? Ele não tem confiança nisso daqui. E aí, ele prefere... Mas ele acaba sendo vítima. Ele acaba sendo vítima, porque ele não conhece, recebe pelo WhatsApp o golpe, acredita, ou alguém liga, né? Passando por alguém que está precisando de uma necessidade, ele manda o dinheiro. Então, assim, é de fato muito triste. E me parece que a autoridade de segurança, ela não atentou ainda para isso, que é preciso ter um olhar de como política pública, não é como a delegacia está lá atuando, fazendo o que tem que fazer. Mas tem que ter uma política pública, porque está acima, é preventivo, né? Tem que trabalhar... É, a gente tem que divulgar, a gente tenta divulgar os golpes, infelizmente, né? O Estelio Natal tem uma criatividade muito grande. Muito, aí não dá. A gente, no começo da pandemia, teve aquele golpe do mototáxi, que mandava o mototáxi dizer que ia pegar o cartão, que era o banco que enviava, né? Meu Deus, tinha esse no salário. É, na pandemia. Mas, assim, diminuiu drasticamente. Eu tenho pouquíssimos casos atualmente desses, mas... Que horror. Não, e eles... Na pandemia era esse de entregar o cartão, e o idoso acaba entregando o cartão. E, às vezes, ele ainda botava assim, não, faça uma carta dizendo que o cartão for usado indevidamente, que a gente vai levar para o banco, e corte o seu cartão. Só que o cartão, ele tem um chip. Não adianta... Atualmente, não adianta você cortar o cartão, porque o chip continua valendo. A gente tem que cortar aquele chipzinho que vem no cartão. Então, eles são muito engenhosos, e é um conhecimento que a maioria dos idosos não tem, porque vem de uma tecnologia. O chip já é uma tecnologia que eles nem conhecem direito, que ativa o cartão, é aquele chip. Então, eles caíam... Um avançozinho do golpe do motoboy, eles começavam a dizer, olha, a senhora vai ter que entregar também o seu celular. E eu tenho casos de idosos que entregavam o cartão e o celular, que tinham o aplicativo do banco, porque achando que estavam entregando para o banco. A gente tem alguns casos. E agora, atualmente, os maiores casos são esses, que são pessoas que se passam por... Ou eles dizem que são intermediários de advogados, que trabalham no INSS, mas prometem um retroativo do INSS aos aposentados, que não existe. Isso aí é o carro principal de 2024, é isso. Tem ainda alguns casos de... De pelo WhatsApp, que as pessoas entram em contato com pessoas de WhatsApp, que se passam por banco ou financeira. Então, o WhatsApp, infelizmente, a gente não sabe com quem a gente está falando. É a tecnologia, a modernidade, mas a gente não pode confiar 100%. Não é porque tem uma foto do logo do banco, que aquele telefone é do banco. Não é porque tem uma foto de um amigo seu, que aquele número é do seu amigo. Sim, claro. Então, a gente não pode ter essa confiança no WhatsApp. Eu quero explicar, né, Cassandra, você sabe que eles são difíceis de assimilar coisas novas, explicações novas. É, e o estelonatário, ele acha também que é outro fato que a gente pede para o idoso ter muita cautela, que é com a urgência. Quando eles se passam por algum parente, por algum familiar pedindo ajuda, eles passam sempre com uma urgência. Ah, eu preciso pagar esse boleto, gente, eu preciso dessa transferência urgente, porque se não for agora, gente, nada é tão urgente que não possa esperar. Se não pagar no dia, vai pagar uma multa. Se não, se está no prego no meio da estelona, vai esperar mais algumas horas para poder receber algum dinheiro para o auxílio. Então, assim, o estelonatário, ele age muito também com o emocional. Eles são muito bons nisso, né? É, e aí, realmente, se você não tem um controle, se você é mais vulnerável, você, claro, se deixa afetar. E, sim, a gente, eu sou uma geração, eu, no caso, já estou aí quase entrando nos 50, né? 40 e tantos, acho assim, por 50. E é uma geração que eu lembro que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade sem internet, saí da faculdade com internet, mas poucas pessoas tinham internet, eu tinha, mas poucas pessoas tinham computador. Na UFP, a gente nem tinha acesso, não era, né? Então, assim, a gente já é uma geração que a gente viu tudo acontecer. A gente, primeiro telefone celular, né? Tem 30 anos aqui no Piauí, então, imagine o idoso é mais de 60 anos. É totalmente analógico. É totalmente, ele não tem esse conhecimento. Então, a tecnologia, além de avançar demais, né? Não chegou para ele. Não chegou, é verdade, é isso mesmo. Olha, bacana, foi ótimo a gente ter vindo. Tem uma telespectador, você ter vindo... Mas a gente quer também falar do número Disque 100, tá? Que é um Disque Nacional. Não, claro, já, já, é que eu vou falar bem aqui, tem uma telespectadora que diz o seguinte, meu pai é aposentado federal, tem WhatsApp, mas é orientado por nós, filhos, a não atender ligações desconhecidas, a não clicar em nenhum link, e sempre recorrer aos filhos em questões relacionadas à internet. Tem que ter mesmo esse acompanhamento. O Disque 100 é um telefone para denúncia, né? É, é um número nacional, né? Que é esse da ouvidoria que a gente falou aqui. É esse da ouvidoria nacional, é o Disque 100, ele chega no órgão competente para analisar aquela denúncia, tá? Se for delegacia de polícia, se for algum CRAS do município, mas ele vai chegar no órgão competente para análise da denúncia. As violências patrimoniais, a gente já tem menos número pelo Disque 100, porque acabam procurando diretamente a delegacia, mas a violência psicológica, a violência moral, a gente já tem mais essas denúncias do Disque 100, é um número que a gente gosta de divulgar, se você sabe de algum caso de violência contra o idoso, Disque 100. E se você é vítima ou souber de algum idoso, puder assiliar ele, qualquer delegacia perto da sua casa. Não importa se você... A não precisa ir para a delegacia do idoso, pode levar para... Não, pode qualquer delegacia. Hoje em dia, nós já estamos unificados. Qualquer cidade, nós temos uma delegacia de vulneráveis, tá bom? Normalmente, na maioria das cidades, tem mulher e vulneráveis. Mas, qualquer bairro de Teresina, você pode fazer a denúncia, a unidade de apuração vai para a delegacia do idoso e a gente toma as medidas necessárias. E a gente tem também na delegacia do idoso, que é uma conquista da gente, as visitas presenciais, tá? A gente tem uma equipe multidimensional com a psicóloga, que a gente faz as visitas presenciais. Eu costumo dizer, Cíntia, que a delegacia da gente, ela vai muito mais do criminal. Ela é uma delegacia muito social também. Porque cada visita dessa, se a gente não constata em logo aquela violência, de fato, ou física, ou moral, tudo, ouve a presença do Estado naquela casa. Então, o suposto agressor, ou essa tentativa de agressão que houve, ela vai cessar. E a gente faz também muitas conciliações, porque se não existe um conflito, esse conflito vai existir, de fato, criminal. Como? Às vezes a família começa um conflito de quem vai cuidar do idoso. E a gente senta com a equipe, com a assistência social, e mostra para os familiares que o filho, todos os filhos têm a mesma responsabilidade com os pais. Não importa se mora fora, não importa se ganha mais, se ganha menos, se tem mais disponibilidade de tempo ou não. A responsabilidade é igual para todos. O que a gente tenta fazer é que essa família sente e decida quem vai poder contribuir com o quê e de que forma. Entendi, está certo. Olha, o nosso tempo esgotou, mas tem só mais essa mensagem aqui, que eu acho importante. Minha mãe foi vítima de um golpe pela própria filha. A irmã, eu não vou identificar aqui o nome dele, ele disse que recebeu uma denúncia, que a irmã dele pediu 16 mil reais no nome da mãe, fez o empréstimo no nome da mãe. Ele foi à delegacia do idoso e foi direcionado à agência do INSS para ter o extrato previdenciário. Levou a mãe e realmente a irmã fez esse empréstimo. E ele fez um boletim de ocorrência para ter uma investigação, para saber o que a irmã fez com esse dinheiro que não beneficiou a mãe, ou seja, ainda está em andamento o inquérito, mas só para vocês verem como não precisa ser alguém de fora. Muitas vezes é alguém da família. O que é mais triste ainda, né? É mais triste. Cassandra, muito obrigada, querida. Um bom dia para você. Muito obrigada. A gente quer agradecer a oportunidade de poder auxiliar os idosos e esclarecer os fatos. Vamos para o próximo.